Olá amigos e amigas, estamos hoje em mais um na estrada, hoje vamos fazer uma estrada, uma dobradinha, estamos aqui em Valença, a convite do comandante da Guarda Municipal daqui, o nosso colega Manuel, vamos passar para ver o início de um curso de nivelamento, curso este que a Guarda Municipal está apoiando através dos nossos instrutores e depois vamos dar um pulinho em Itaperuá para conversar com a gestão de lá, com os nossos colegas, para também tratar de possíveis parcerias, então fique conosco e mais um na estrada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá amigos e amigas, depois de ter passado por Valença, participado da abertura do curso de nivelamento de lá e deixado o nosso corpo de instrutores para ajudar naquela missão, estamos agora aqui em Itaperuá, onde vamos conversar com os colegas dessa guarda, com o corpo gestor, sempre buscando ajudar no que for possível para que essa guarda aqui também possa desenvolver ainda mais. Venha conosco! Música 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 Olá amigos e amigas, como vocês podem perceber já é noite, estamos saindo de Itaperuá, missão cumprida, reunião com os colegas da guarda, com o prefeito, com a gestão, muitas boas conversas, com certeza darão muitos frutos, num futuro não muito distante. E aqui estamos voltando para Salvador para cumprir a maior das nossas missões, missões, quer voltar para casa em segurança, então vem conosco aí, vamos ao retorno desse nosso Na Estrada. Música 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 Música